As lojas servem da escolta Sobre as pulmas de Campo Arai Caiu pelo amor e desmalha Mas o passado não volta Vem de novo a água às fontes Tudo é reviravolta A luz volta aos horizontes Cai a saraima nos montes O passado não volta A vida é um laio por entre milhares Suspira que vai e não volta mais É só que as voaça, é é que os fatais Malvaro que passa A vida é um laio por entre milhares Suspira que vai e não volta mais É só que as voaça, é é que os fatais Malvaro que passa A vida é um laio por entre milhares A vida é um laio por entre milhares